Alô? Ah, hoje eu acho que eu não vou treinar não. Ah, é dia de perna e tá, tá meio frio. Que? Que? Ahn? Você tá louco? Tá doido? Pirou? Você comeu cocô? Ou de repente eu vá, mas faço a bíceps e peito? Você é louco? Cheirou? Você tem problema? Hoje é dia de treinar perna. Danilo? Olá! Eu não sei por que ainda, mas a maioria dos marombeiros supostos hardcore dão uma preferência, aliás, dão uma sem noção preferência, na parte superior do corpo. E não treinam membros inferiores e ficam andando por aí, parecendo um picolé em cima de dois palitos. Com a parte de cima do corpo bem desenvolvida, mas com as pernas parecendo com as pernas de um sabiá. É o típico moleque rave, sabe? Aquele garoto baladinha, que finge se importar com a saúde do corpo. Ou se engana, que se importa com a saúde do corpo. E só treina peitorais e bíceps, pra ficar bem abaladinha, com aquela camisa polo tamanho P, que eles usam. Ah, mas que ódio desses caras! Que ódio! Mais ódio ainda, eu tenho daquelas piriguetes, que dão moral pra esses caras. Sabe aquelas minas na balada com aquelas calças Knorr? Manja a calça Knorr, que deixa qualquer galinha gostosa? Então, eu tenho um asco mortal, que me aquece e arrepia a pele, com o fogo da perdição, por essas piriguetes, que dão moral pra esses caras. Aí depois, o que acontece? Essas piriguetes que eu posto no Facebook. Ai, ninguém me ama. Ai, solteira por opção. Opção? Por falta de opção, né? Olha só, senhor homem, que não treina membros inferiores. Treinar membros inferiores, fazer exercícios compostos como agachamento livre e o leg press, por exemplo, não servem só pra te deixar proporcional. Coisa que deixa proporcional e você, com certeza, simetricamente fica mais bonito. Mas fora isso, esses exercícios, comprovadamente por pesquisas, o leg press e o agachamento livre, principalmente o agachamento livre, eles têm a capacidade de liberar hormônios extras pro corpo. Isso favorece o crescimento do seu corpo e o fortalecimento do seu corpo por um todo. Treinar agachamento livre vai ajudar você a desenvolver, inclusive, os seus tão queridos bracinhos. O dia de perna é o dia mais importante da sua rotina de treino. Não cabule, não pule, não bule o seu dia de treinamento de pernas, principalmente os homens, né? Porque mulher adora treinar perna. Quando você treina a perna, você fortalece a base do seu corpo, você cria uma base forte, fortalece a sua estrutura corporal por completo. Abdômen, peitorais e toda a sua musculatura estabilizadora, conhecida também por musculatura sinergista, estão fortalecendo, estão trabalhando, estão em trabalho sinérgico. E as suas musculaturas são extremamente recrutadas pra manterem o peso e o seu corpo estáveis. Acabou a força, né? Voltou à energia. Então, estes exercícios pesados estimulam loucamente o sistema nervoso central. Estimulam loucamente o metabolismo, deixando o seu corpo louco e liberando ansiosamente hormônios anabólicos. Assim, você faz o seu corpo enxergar que as suas pernas também fazem parte dele e que precisa urgentemente de mais massa muscular. Então, inclua imediatamente o agachamento livre na sua rotina de treino e para de ser o pior tipo de frango que existe, que não tem na perna, porque dá pra esconder nas calças jeans M-Officer e sair de regata, parecendo um urango tango com braço grande, bunda vermelha e pernas ridicularmente finas. O treinamento de exercícios como agachamento, afundo, avanço e leg press melhoram o rendimento de outros grupos musculares. Seu corpo trabalhando por completo, com certeza trabalha melhor. Por isso, é muito importante trabalhar seu corpo por inteiro e não fazer um treinamento chulo de moleque. E por favor, não se esqueça, suas panturrilhas fazem parte dos seus membros inferiores. E apesar da dificuldade delas hipertrofiarem ser geralmente maior, isso devido a uma maior quantidade que a panturrilha tem de fibras vermelhas, que são muito mais difíceis de hipertrofiar, e uma quantidade menor de fibras brancas. As fibras brancas musculares são fibras de contração lenta, e essas fibras hipertrofiam muito mais fácil. E a panturrilha tem uma quantidade pequena dessas fibras musculares brancas. Por isso, geralmente, elas hipertrofiam mais devagar. Eu sei que isso é desanimador. Quando eu era mais novo, eu quase desisti de treinar panturrilha, porque ela não crescia de jeito nenhum, mas não faça isso. A verdade é que pode ser muito difícil mesmo de desenvolver panturrilhas, mais do que qualquer outra parte do corpo. Geralmente, existe uma coisa que chama individualidade genética, e sempre vai ter aquele feliz que as panturrilhas crescem mais rápido que o bolo de fubá da minha avó no forno. Que não é o meu caso, por exemplo. E não me venha com a cara de pau de dizer que você não treina pernas, porque você já joga futebol, e isso é mais que o suficiente. Não me venha. Atividades como correr, pedalar, etc. Não tem nem condições de serem comparadas com treinamento resistido à musculação quando o assunto é ganho de massa muscular. Olha por quê. 1. Treinamentos que trabalham muitos músculos ao mesmo tempo não conseguem forçar o organismo a produzir hormônios como a testosterona e o GH, assim como exercícios como o agachamento livre, forçam o corpo a produzir. O agachamento e os exercícios para membros inferiores são conhecidos justamente por fazer esse aumento, fazer o seu corpo, estimular o seu corpo a produzir mais hormônios, mais do que qualquer outro tipo de exercício, inclusive da musculação. Quem simplesmente opta por não treinar membros inferiores está jogando no lixo uma oportunidade única de fazer o seu corpo desenvolver muito mais por inteiro. Treinar membros inferiores pode aumentar de forma significativa o seu desenvolvimento em outros esportes, como futebol, por exemplo, artes marciais ou seja lá o que for. Fora o fortalecimento das articulações, que evita vários infinitos tipos de lesões decorrentes desses esportes, decorrentes do futebol, por exemplo. Evitando, inclusive, que você possa vir a sofrer algum tipo de cirurgia, pois treinando membros inferiores não é só a musculatura que você fortalece, você fortalece a articulação e dá uma base mais forte para o seu corpo. Então, se você não treina pernas, ele só joga futebol, se machucou vai ter que ficar parado um tempão, isso poderia ter sido evitado, se você tivesse optado por treinar pernas na sua musculação. Olha o que a simples ação, treinar pernas, pode prevenir que aconteça. 3. A simetria é a relação harmoniosa das partes em relação ao todo. Treinar pernas faz você ter um corpo simétrico e ter um corpo simétrico é no mínimo ter um corpo decente. Por isso, a sua parte inferior do corpo tem que ser desenvolvida, tem que ser trabalhada igualmente a sua parte superior, para você ter uma relação harmoniosa entre as partes. Não sejam sabirila, sabe? Pernas de sabiá e braços de gorila. Exercícios que eu curto muito e sempre incluo pelo menos 3 deles para membros inferiores. 1. Agachamento livre 2. Abanço Cadeira extensora 4. Cadeira ou mesa flexora 5. Leg press 45 graus, tomando muito cuidado com a lombar nesse exercício. Não só nesse, né? É que eu tomo cuidado a mais... 6. Stiff São treinamentos ótimos para pernas. Galera, eu fiz uma musiquinha para tentar inspirar vocês a levantar o bumbum fofo do banquinho e treinar pernas. Pernas! Última oração, a banda mais sarada da cidade. Meu amigo galinácio de verão Tem que agachar até o chão Ter perna não é tão simples quanto pensa Ou cê treina ou sai do rack e dá licença Que eu vou treinar Anabolizar minha perna inteira Porque eu não tô de brincadeira Amanhã não vou nem andar Hoje eu vou botar o terror Hoje eu vou botar o terror Meu amigo galinácio de verão Tem que agachar até o chão Ter perna não é tão simples quanto pensa Ou cê treina ou sai do rack e dá licença Que eu vou treinar Anabolizar minha perna inteira Que eu não tô de brincadeira Amanhã não vou nem andar Hoje eu vou botar o terror Meu amigo Meu nome é Danilo França Esse foi meu vídeo número 9 E aceito sugestões para o meu vídeo número 10 Valeu Lima Ricardo La Vem Vem Obrigado.